Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-te já, te vejo via Instagram, te vejo via TikTok, te vejo via YouTube, te vejo via Facebook. No dia de hoje, temos como convidado, eu vou dar um trecho, acho que vocês conhecem, quando eu pego na lapiseira fica tipo, não tem maneira. Sim, acredito que vocês conhecem, é isso mesmo, boa tarde, Rei Panda, o Papoito, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Angola, boa tarde, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, boa tarde, Sambizanga, em particular. Sim, muito boa tarde. Ok, Rei Panda, o Papoito, o mais malandro de todos. O mais malandro de todos, com certeza. Eu sou um malandro num bom sentido, em composições incríveis, e muitos dizem, Panda é bom, Panda você é muito bom, e eu disse, não, não sou bom. Ou uns dizem que você é muito mau, então, epá, sou o mais malandro de todos, e ama em um verdadeiro sentido. Mais malandro de todos. Sim, sim. Os da faia. Então, o que significa do faia, e de onde surgiu esse nome? De faia, significa de fogo. Ah, do fogo. E como a malta brincava muito de piquenique e outras cenas, e atribuímos esse nome de de faia. De faia. Surgiu em função das brincadeiras? Sim, de brincadeiras, tornou-se um grupo, para que nós todos tínhamos a mesma prática. Ok. Então, nós todos nos chamamos só já de faia, como a família de faia. De faia. Família de faia. Família de faia, sim. E o que nos motivou a criar a linguagem escrua? Nós precisávamos muito nos comunicar, né, coisas, tipo, nossos assuntos confidenciais, mas no meio de outras pessoas. Então, nós temos que ter uma outra linguagem, que muitos não percebem, para não estar conseguindo nos comunicar, mas perante outras pessoas. Mas isso não é fofoca? Não, não deixa, aquilo não é fofoca, porque nós estamos a falar alto de bom som. Ok. Só tu é que não estás a perceber, isso não é fofoca. Não, mas também, esse código, também, muitas das vezes foi utilizado para falar alto dentre voz. É, tipo, tipo, sim, né, por aí é uma língua. Ok. E aí, independentemente da abordagem. Quando querem abusar, ficam a falar. Sim, por exemplo. Como é que se diz o Filtro Zero é o melhor programa de entretenimento angolano na linguagem escrua? É o melhor programa de entretenimento angolano. Eu não entendi nada. É o melhor programa de entretenimento angolano. Ok. Ok, foi. Então, vocês usavam essa língua? Sim. Por exemplo, eu gostei de alguém. Ok. Ou então, estamos a comemorar com outras pessoas muito importantes. Ok. Alguém quer dar algo que suja aí a nossa reputação? Ok. Vamos comer, vamos comer angolano aqui. Vamos comer aquela tua banana, alguma coisa assim. Então, isso, eu gosto no Vaticano e tu é banana. E não, e cu e não. Alguém diz não, aqui não. Aqui não é para comer banana com angolano. Uma coisa assim. Aquilo fizemos codificadamente para a malta poder nos comunicar. No meio de uma outra pessoa. Ele tem a percepção. Nunca chegou, ninguém a perceber o que vocês diziam? Temos que ensinar, porque essa língua, tu primeiro entendes, depois é que começa a pronunciar também. Ok. O primeiro passo está na percepção das coisas? Sim, primeiro vai na percepção, só depois nas próprias palavras. Ok. Linguagem escrua. Linguagem escrua. Ok, mas a língua. Por que que linguagem escrua? Linguagem escrua, 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 escrua. Ok, linguagem escrua. Por que que é escrua? Porque eu inspirei o estrubante, o estrubantu. O estrubantu. Sim, era um estrubante. Então, o estrua que é já a nossa linguagem e o bantu que é, como é que eu posso dizer, a nossa tribo, está vendo? A nossa origem. Certo. Então, aquilo significa, o estrubantu significa, origem bantu com uma nova linguagem. Ok. Assim, estrubantu. O estrubantu. Significa o povo bantu com uma nova linguagem. Com uma nova linguagem. Sim. É do fogo já, o do faia. O faia já é outro também, não tem nada a ver com o estrubantu. Não tem nada a ver com o... Sim, é particular, tipo, o de faia são as cotas. Os trubantus são os menores. Os trubantus são os menores. Ok. Então, era uma classe dos baiores? Nunca gravaram uma música junto com os trubantus? Não, não. Porque os de faia só começaram a cantar depois da destruição dos trubantus. Depois de uma destruição. Porque houve uma separação. É óbvio que vocês apanharam que os trubantus depois estavam a cantar três. Três, sim. E eram cinco. E onde é que foi os seus? Os dois, o DVD Filho da Maria e o Dadidão, acho que já estão a fazer um outro tipo de trabalho. Deixaram de cantar. Mas já escreveste para eles? O grupo eram cinco. Eu escrevi para eles cinco. Sim, é mesmo. Fora o Dadox e o Padilho, não estavam enquadrados na minha coletânea, ou seja, no grupo. E ficaram assim os cinco. Mais tarde depois, sabe como é a ganância do dinheiro, o que é que o dinheiro faz? Estragou o grupo. E aquilo motivou-os de fai a cantar. Mas não foi dali onde começou as tuas risas, os teus problemas com o Dadox? Eu não tinha problema com o Dadox. As tuas desavenças, sabe? Nem tenho. Eu só vejo o puto, ou tenho visto o puto a falar, a falar de mim não, a me faltar respeito. Em programas. Certo. Do nada. Porque desde o tempo que eles saíram de Sambizanga para ir para lá para a Viana. Estragaram o grupo. Eu fiquei a concentrar os turbantes, montei de faia. Isso só para não matar. Porque é isso aí, sim. Sim. Ok. É só se não. Eles foram desse pacote. Vieram para a banda. Eu vejo como um puto da banda. Como um puto. E aí, porque eles já não moram no nosso lado. Eles lá eram inquilinos. Agora estão lá na Petrangola. Acho que foram alugados lá na Petrangola. Nunca mais vi a Sambizanga, já faz tempo. Se eu tenho visto ele nas entrevistas, ia me faltar respeito. E como é que tem sido o teu posicionamento? Se não, não tenho nada para se dirigir com a Sambizanga. Eu estou mais de pra falar da Amazônia e outras coisas mais desenvolvidas. E como é que tem sido o teu posicionamento? Quando tu vejas ali, aí para uma cadeia televisiva, aí falamos de ti. Normalmente, normalmente temos filhos revoltados. Está vendo? Mas não foi por causa do Diego? Os miúdos pensaram que assim que destruiu os turbantes, eles seriam o centro das atenções. E deu o contrário. Deus ajuda os justos. Certo. Nós ficamos. Na luta. Conforme nos diziam, eles estão a sofrer, aqueles que estão no despacote estão melhor e sei lá. Nós aguentamos. Epa, graças a Deus eles lá. Eles deu mal. Vieram. E estão a querer procurar motivo onde o Rei Panda está a falar. Também quero que falam para acerca deles. Mas não tem motivo para isso. Porque os nossos níveis não são iguais. Ele é de baixo nível. O meu nível é muito mais alto. Da classe média, da classe baixa e tudo isso aí da classe média. Sim, então eu não tenho como estar na entrevista a ferir sensibilidade de putos que eu ajudei para aparecer no movimento. O Rei Panda. Sim. É quem me tem no mercado. É quem. É quem posso tirar. Não pode vir fazer frente comigo para se aproveitar. É quem vai fazer frente. O Frank Sinatra já está a cantar. Ele se puder vai começar a se bifar com nossos filhos. Com o Mirelson. Frank Sinatra. Eu. Aqui é muito táxi. E mais duas motas. E então, uma coisa que nós já sabemos, ou seja, já que o povo sabe que existia ou existe rixas entre tu e o Andalou. E foi muito difícil aceitar o convite para participar do projeto 5, o tópico duro. No princípio eu tinha um preconceito, mas depois analisei bem, vi que valeu a pena ter abraçado o convite dele em participar do projeto. Mas não levou muito tempo. Não, é, eu escrevo agora, dropo agora, tipo. Mal. Eu fui o primeiro a pôr a voz. Ok. E eles levaram tempo, tipo, eu meto a voz depois de um mês e tal, ou no final do mês é que eles vão lá meter as vozes deles. Ok. Quer dizer que eles é quem ensaiaram bastante do que eu se esforçar. Como duro para mim é um exercício de mente? Não preciso se esforçar muito de escrever para derrotar doente. Ah, ai não. Falei disso. O mais malandro de todos, rei panda o papoite, do sambizanga. Vão saber bem. Vão saber dos abusos. Ah, então não levou muito tempo. Não, para mim não. Eu acho que a música é uma coisa que eu mais sei fazer na minha vida. Você é a música, de verdade. Eu sou a música, de facto. Ok. Não tem como. Não tem como, não pode. Os tempos remotos. Mãe, aqui passa chuva, passa sol, vento, poeira. A saga não para. Mas já, já, tiveram momentos que já pensaste em desistir da música? Em certos momentos já havia tempos que eu quis desistir da música. Mas não deu. Não deu. Porque, sim. Porque a música me facilita muito. Ok. Sim. Em qualquer área. E a música é a minha identidade. Certo. A música tem como, eu tenho como o meu ganha-pão. Eu tenho a música. A música é o meu cotidiano. Eu vivo da música. Eu sou, sim. E qual é a sua inspiração? É. Porque tu escreves, Rei Panda. Eu sei, sei. Tu escreves. Eu respeito muito. Tenho um grande respeito e carinho e nome. Muito obrigado. Por ti. Muito obrigado, sim. Ok. As minhas letras é baseada no meu cotidiano. Eu aprendi a escrever com o Libata e Chacau 15. Mas a nossa fonte de inspiração era do MCK. Ok. Ou seja, a coligação periférica. Certo. Mas em simplificar as coisas. Eu tenho aquela do Snoopy. Gosto boa do Snoopy Dog. Ok. E a tá, tipo não tá. Tipo, quer dropar. Tipo, não quer. E a, gosto boa daquele mais velho. Mas em tempos, o Andalê Estevcais disse que Derivus foi dado, foi estabelecido um tempo que é para vocês escreverem cada letra para uma música. E ele acredita que quem vir, ou seja, quem é mais mau dentre vós, se é assim eu vou dizer, eu não quero ser a dançadora. Ah, tá bem. Mas ele acredita que a melhor letra será do W King. Na segunda faixa? Uhum. A música que estão prestes a lançar. Eu vou ser bem sincero e vou já pedir a minha sincera desculpa aos meus seguidores. Ok. Porque dessa vez não serei muito gramático com vocês. Uhum. Mas logo não consegue desempenhar o papel de alguém inteligente, percebes? Ok. Então essa vez farei uma junção gramatical. Vou meter aí terra a terra, vou ser um pouco matumbo, vou ser um pouco malandro. Ok. E aí serei mais educado. É porque já és o mais malandro de todos. Porque eu sei, eu sou o mais malandro de todos. Eu naquilo vi que, ah, vou escrever, vou ir lá cantar, sei que eles não estão capacitados para subir as minhas capacidades. Eles não estão capacitados para bater frente contigo. É difícil. Difícil. Porque se a Mota estivesse num estúdio, assim no Nelson, e ouvirmos as barras, cada um ia escrever o dele, mano, seria assassinato o pior. Eu poderia estar mesmo consciente que tu acometeu um homicídio qualificado. Ok. É, verbal. Não, o Anno Loi foi bem explícito, ele estava cá conosco, e ele foi bem explícito em dizer que se Bruno King não escrever ou não vir com a menina entrevista, disse que vai deixar de compor. Eu acho que ele vai fazer isso, vai ter que deixar de compor, porque eu não vou dar trégua essa vez. Ok. E aí é melhor que ele reveja essa publicação e retifique, porque dessa vez vão apanhar mesmo. Vão apanhar. E a voz magaixa e ratazana no esgoto a sangue frio. Estão todos os ratazanes. Ai. Não, então tu acreditas que ele vai parar, porque tu és o rei paga. Se a proposta dele é a opção dele, fora essa, se o Bruno perder e ele desiste, eu acho que vou lhe aconselhar já a desistir, porque o Bruno vai perder, eu mesmo, eu vou torturar, eu sei. Vai lhe torturar, tortura a Rija. Mãe, vamos esperar para ver. Eu sei que é aquele tipo de soldado que ataca muito, sem dar satisfação, sim. Ok, ok. Então há tortura aí. E tu te consideras o melhor compositor? Melhor compositor, não. Não, melhor compositor, não. Porque uma composição é sempre uma composição. Tanto faz de samba, que zomba, e nós aqui em Angola temos muitos bons. Em termos do duro. Em termos do duro tem muitos bons compositores, mas eu não vejo alguém superior que passe as minhas capacidades mentais. Ok. Não vejo. Tu não vejas? Não. Tem muitos que... Tem muitos bons compositores. Certo. Tem muitos bons, que bato, andelon deles, tem o Fábio King, tem o Gal Gal, tem o B.B. Tem o Fábio King, tem o Fábio King, tem o Fábio King, tem o Fábio King, tem muitos bons compositores. E na minha forma, né, de analisar as músicas, acho que ainda não estão mesmo acima das minhas capacidades mentais. Não estão acima das minhas capacidades mentais. Acima não, mas mostram também bons trabalhos. Eles têm mostrado bons trabalhos, mas acima das minhas capacidades não acho. O Andaloi, quando estava aqui, disse também, fez questão de que não há ou não existe melhor compositor de Kuduro. Ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A gente pediu o que era para fazer. Ou seja, eu pedi que fosse o que era para fazer, o que era para ele fazer, não é verdade? Um top 5 dos melhores compositores de Kuduro. Ele disse primeiro Andaloi, segundo Andaloi, terceiro Andaloi. Tu concordas com isso? Não, não, não concordo. Mas a opinião é sempre uma opinião e todas as opiniões são válidas. Certo. E aí cada um tem o seu caráter, cada um com o seu critério. E a mais, na minha opinião, eu não vejo compositor no Kuduro capacitado que passa meus limites de processamento de raciocínio. Não tem. Porque eu próprio me admiro. Ok, então tu te consideras que não tem. Eu faço coisas que depois chego e fiz aquilo. Sim, fiz isso. Sim, sou mortífero. Mortífero. Então tu te consideras o primeiro? Na rua, sabe. O país sabe. Na rua, sabe. O Andaloi sabe. Mas ele não a demitiu. Ele disse que ele ouve. Quando estivemos numa cadeia televisiva ou radiofônica, sempre queremos superiorizar-nos, inferiorizar os outros. Quando um estaria aqui a falar que o fulano é superior, reconhecer o trabalho, sim, nós reconhecemos. Intitular alguém melhor do que nós, também não aceitamos ser do grau diminutivo. É verdade. É, realmente. Então tu te consideras um dos melhores? Eu, no momento, me considero o Kuduro, lírica, memo, barras, consciente. Eu me considero o Panda. E se veres a nova geração, os bons fazedores estão a conseguir trazer coisas, coisas conscientes. É porque ouviram, beberam da água do Rei Panda. Tu já consegues perceber, quando alguém está cantando com um flow, com um ensino. Ali está aí buscar esse Rei Panda. Se viu com um flow da cita, então, puxou o Bruno M. Olha, esse é o Rei Panda. Quando se fala do Liricismo aqui, quando se fala do Liricismo aqui, se fala do Bruno M. é o Rei Panda. Mesmo o Bruno M. Mesmo o Bruno M. ter desistido já. Qual é o top 5 dos melhores Kuduristas que tu achas? Bem, eu não consigo avaliar assim, tipo 5 pessoas, porque sabendo que há muitos novos talentos, bons. Porque eu gosto de avaliar quem faz boa arte. Eu não vou pelo nome de que fulano está no top, fulano canta que, fulano já é conhecido, não. Tem muitos bons fazedores, principalmente no anonimato. Só não aparecem porque não tem oportunidade. Toda vez não tem aquele link. Outros são preguiçosos, outros não gostam de ir atrás, por aí fora só não aparecem por esse motivo. Se não, na caneta são também bons. Sim, mas pode citar a luz, tipo dentro dos que aparecem. Os que aparecem? Cada um rosto. Os que aparecem, bom, Bebuclone, tem o Nailer. Tem um Delero King. Tem bons compositores. Tem vários, tem vários bons. Assim no momento, passa pela minha. Mas tem vários, tem muitos bons, principalmente em outras províncias, mãe. Tem o Piploi dos Cali, também tem bom. Tem o Papá Coronel. Também é bom. Chefe Manex. Também é bom. Robson King. Também. Meu Puto Passarinho, Maguilson. Tem muitos bons compositores. E outra pergunta que não quer se calar mesmo. Acho que tu já estás a imaginar. Tu já estás a olhar para ele pela cara. Sim, do top. Sim, não parta a confusão do grupo para o top 5. Desde o momento, ou seja, desde a participação do podcast do Fly Squad. Nós fomos ao podcast do Fly Squad, na qual fomos doados, ou fomos feitas algumas doações. E na qual, na hora da divisão do caché, eu não estava muito bem conformado pela divisão. E quis uma resposta ao saber no Andalou o que é que se passa. E o Andalou não estava querendo dar resposta. Estava querendo fugir no outro top. Mas, para conversarmos, já tivemos a receber muita crítica. Vocês pelo dinheiro e vocês, ele já sabe que não tem dinheiro. Esse panda tem muito olho no dinheiro. E é verdade. Epa, meu irmão. Todo ser humano, por natureza, tem olho no dinheiro. Todo ser humano, quando é teu, não importa. Mas sente-se satisfeito com a divisão dos valores. Nem que a moto não levasse nada. Tipo, o diálogo é a base fundamental de uma junção ou de uma união. Sem diálogo, então, aquilo não vai dar nada. É uma obra caricata. Quer dizer, só falou, só teve só um princípio para alguém depois beneficiar. Porque eu não fiquei mesmo satisfeito. Então, perguntei ao Bruno. Aquilo até foi coincidência. Porque nós estávamos em uma conferência. O Andalou e o Bruno. E mais o Cotabetão. E ele começou a perguntar. O Andalou convidou-nos para ir para o WhatsApp. Naquela entrevista que ele tinha ido. Era para irmos ao grupo. E aí eu rejeitei. O Bruno rejeitou. Acho que a minha decisão, ou a minha opinião, era também a do Bruno. Então, o Andalou decidiu. Eu e o Bruno ficamos entre parentes. E ele pegou o diesel. Abriu um outro projeto. E a noite e dia. Quer dizer, a nossa conversa cessa em Nula. Por isso é que eu fiz. Gritei para chegar mais alto. Para poderem cancelar o segundo top. Sem antes resolver o problema do primeiro top. Senão não tinha acabamento. Nós logo fomos no podcast. Nem fomos numa atividade. Nem fomos em outras cadeias televisivas. Já tem um outro segundo top. Então, era complicado. A complicação era basicamente isso. E criou-se mesmo o segundo top? Acho que estamos com um projeto. O Andalou está com um projeto disso. De criar o segundo top. Mas, em função da nossa conversa. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que dar mais um prolongamento. Ou... E há um prolongamento. Ou mais uma etapa. Para um segundo volume. Mas o Andalou, enquanto esteve aqui. Ele disse que isso foi ultrapassado. E que está tudo bem. Até o momento, nós estamos bem. E que também não foi ele que fez a divisão dos valores. Não. Quem fez é quem dá orientação. Não acho. Por exemplo, nós temos um tesoureiro. Eu estou interessado em comprar algo. Gostei. Eu só vou dar permissão no tesoureiro que disponibiliza aquele valor. Praticamente, eu é quem estou mesmo a fazer a divisão. O Andalou é quem fez, sim, senhor, a divisão. E, segundo ele, que precisava de alguns valores para o projeto. Ou o projeto para o videoclipe. Mas tem que nos dizer, panda, vamos ter que gravar o vídeo. Ou seja, ninguém vai levar nada nesse dinheiro. O valor... Para isso tudo, esse valor fica aí para o projeto. Nem sairia nada. Vocês nem poderiam apanhar nada. Que houve isso. Sim, mas por ele tirar e sem dar satisfação, tentar ir montar outro projeto, foi o motivo de eu expandir para o nosso seguidor ter conhecimento que ele está sem justos com o projeto top 5. Mas dentre vós não tinha que ter o sigilo profissional em função desse assunto? Porque isso saiu a público. E é complicado, é complicado, mas é muito bom. Mas é muito bom. Quando nós acostumamos os nossos fãs do jeito que nós somos. Porque eles só seguem as nossas músicas. E, se calhar, pretendem saber do nosso lado pessoal. E eles não têm essa oportunidade. E procuram ou têm procurado falsas informações. Mas, segundo a pessoa, ele disse que quem levou a maior parte do dinheiro não foi ele, foi o pai Dizel. Porque ela que teve mais elenco. Ou seja, que teve elenco que participaram, na verdade, na doação de valores para o projeto. Sim. Nesse contexto do pai Dizel levar ou do pai Dizel fazer. Eu discordo com isso. Com essa teoria ou essa prática. Porque, quando é um grupo, no grupo tem sempre um que tem mais influência. Por exemplo, no Barcelona ou no Real. Aí o nosso foco é no Cristiano ou no Messi. Mas, se o Messi marcar o golo, a vitória é para a equipa toda. Não vão falar que o Messi ganhou, está aqui, isso é para o Messi. Os outros ficam assim, o Messi leva mais. Não. O Messi tem mais povo. Tem mais centro de atenção, de relação aos outros. Nesse momento, aí sentamos, o Dizel, quem pegou o fone, fez as suas ligações. E eles foram abertos a nos dizerem. Não estamos a dar pelo Dizel. Estamos a dar para o projeto. Porque se fosse para o pai Dizel, normalmente Dizel não estaria no programa conosco. Particularmente, é ligando os amigos dele para lhe darem dinheiro sem a malta estar. Não acha? Ele se fez isso é porque, sabe? Os amigos viram onde o Dizel está. É um projeto muito bom. E se der bem, é rentável. Se não der, pela expansão, também é um peso pesado. E ficaram a dar as suas doações. Isso não significa que pegaram e deram para o Dizel. Deram para nós. O Dizel ainda disse que não pedimos para eu levar a mais. Mas, não. Não, não, não. Aquilo é um projeto. Hoje, é aí no podcast. Deram, mas, em nome do Dizel, temos que levar igual. Amanhã, iremos em Benguela, onde também o fã do Panda é um magnata. Também vamos dividir igual. Mas, na live, disseste que quem levou a maior parte do dinheiro foi o Andaloi. Será que tu não tinhas noção da divisão? Eu tenho aqui gravado. Eu só não quero aprofundar mais isso. Para minimizar esse tipo de Dizel, Dizel. Isso não faz a minha carreira. Mas, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. O Andaloi, entramos em conferência. Ele e o Dizel. O Dizel, eu disse, Panda, eu farei a transferência. Mas, antes, tenho que dar a conhecer o Andaloi. Porque ele já estava ligado para mim desde de manhã. Para falar também acerca dos valores. Mas, eu não poderia ter feito nada de transferência. Sem, antes, termos uma abordagem. Nós, membros do elenco. Isso está bem. Meteu o Andaloi na conferência. O Andaloi disse, ah, Dizel. Panda tem linha Panda. E, ah. Andaloi, o Dizel, dá 100 mil coisas no Panda. Dá também 100 no Bruno. Ok? E, ah. Viu só? Está bom. Dê-me só pelo menos 150. Mas, tu não está bem satisfeito? Eu não estava satisfeito? Eu não te mostro descontentamento na hora. Mas, o valor foi 100 mil ou 130 mil coisas? O Andaloi, na nossa conversa, na nossa abordagem. Ele disse ao Dizel, para disponibilizar, eu transferi 100 para mim. E, eu pedi-lhe que acrescenta pelo menos mais 50. Para ser 150. O Andaloi disse, não. Vamos te acrescentar só mais 30. Eu disse, está bem. Contente. Ok. E, ah. Ei, mais 30. E, ah. E o Andaloi, a motivação. Pensou que estou satisfeito com 130. Mas, tu mostraste satisfeito. Eu tenho que te mostrar que estou alegre. Sete. Pela tua birita. Eu recebo o que tens para me dar. Pego o primeiro que tens para me dar. Depois fizemos contas. Deste isso para mim, isso para falar, isso para esse, isso para falar, não é. O teu é quanto? Como é que você vai dividir? Tens o conhecimento, quanto é que nós levamos? Mas, ninguém no movimento tem conhecimento. Se o teu é quanto? O Andaloi diz que o valor foi distribuído em função do desempenho. Tipo, desempenho de quê? De cada um. Em função do trabalho. Que trabalho? O Andaloi está inventando. É assim. Quando o Andaloi me pediu, Panda, vamos, eu estou com a ideia de top 5. Não se falou basicamente de nada de arrecadação de valores. Não, não, não. De que fulano leva isso a isso. Nem tinha abordagem de valores. Nem tinha videoclipe programado no nosso projeto ainda. Quer dizer que todos os projetos apareceram depois da doação do FlySquad. Percebes? Então, quando o Andaloi pediu-me para fazer parte, disse quais são, ele citou os nomes. Eu disse, já, está fixo. Tem outros que não deu certo. Também deu opinião. Põe lá o fulano. E agora? Eu fui a perguntar para o Andaloi. Então, isso quer dizer que é os Lambas, com a nossa participação no feito? Disse, não, isso não é Lambas. É nosso. Porque ele não tinha valor. De custeia o panda. Eu estou a fazer a minha IP. Acho que vou deixar a minha IP. Para ir abraçar o projeto do Andaloi. Eu se fui lá porque é nosso. Certo. Se não, eu poderia meter sua voz e continuar indo no estúdio, fazer o meu... E tinha música aí, se calhar que poderia abafar a música do projeto. Tu acreditaste nisso? Eu acredito. Acredito. Porque a intenção da música é uma superar a outra. A outra superar a outra. Se a outra for abaixo da outra, então mata. Porque eu acredito que... Eu estou a falar isso porque eu sei. Eu se poderia ter feito a participação. Tipo, cantei no elenco. Tipo, o projeto do Andaloi só fui e meti voz. Andaloi. Qualquer coisa dá um toque. Não poderia ter feito a publicidade do marketing. Tipo, ia ao top. Conforme fizemos o marketing. Eu só fiz isso para ter também a audiência. Porque é nosso. É meu também. Porque se nós todos os marketing que nós fizemos, o Andaloi poderia ter pagos para nós. Se o projeto é dele. É nosso. O Andaloi disse que é nosso. No teu parecer, tu consideras o projeto mais vosso ou do Andaloi? Eu tenho esse projeto como meu, como do Diesel, como do Panda da Lei, como do Bruno, como da Jéssica, com a ideia ou iniciativa do Andaloi. Nesse caso, o Andaloi está de parabéns por ser o mentor. Teve essa ideia. E nós também estamos de parabéns porque abraçamos e fizemos acontecer. Se não estaria, o Andaloi estaria na teoria. Olha, vou ter um elenco. Panda, Andaloi, estou em estúdio. Estou a fazer a minha IP. Meu irmão, você tem que me deixar trabalhar depois do meu estar... Como é? Depois do meu TV certo. O projeto terminado. Só depois é que posso ir no teu. Porque eu não aceitaria. Estou a fazer a minha IP. Vou deixar para ir trabalhar no projeto do Andaloi. Eu fui porque é nosso. Eu sei, pá. Vou meter aí entre parênteses ainda a IP. Então vamos avançar com isso. Esse também é outro projeto maior que vai servir para a grandiosidade da nossa expansão. Do Kuduro. Do Kuduro, sim. Mas ele acredita que a maior força do projeto é a dele? Quem tem dado a maior força? Para já, para já, a maior força é dele. Porque onde ele sai daqui do Sambizanga para ir até lá no quilômetro 30 onde eu estou a residir para conversar pessoalmente ou ter uma abordagem acerca desse projeto é muita força. Eu tenho que ver que a maior força foi mesmo dele. é muito sacrifício, sim. Então, só acredito. Ele teria que ganhar mais nesse caso como mentor. Mas em função de conversa não chegou, tem isso, panda. Pulando. Pulando. Pegou. Por quê? Focou no bolso. Tem que dar satisfação. Eu aqui tenho o meu e esse aqui é para isso. E por que esse tempo não é mais de ninguém pegar guardar dinheiro no bolso? ou guardar em casa? Então, tu acreditas que as tuas músicas a solo conseguem derrubar ou derrotar as músicas deles no coletivo? Tipo, tu fora do grupo? Bem, eu acho sim. Tu acreditas nisso? Acredito. Por quê? Porque eu estou há muito tempo nesse game. Certo. e eu consigo dominar o sucesso de cada qual. Eu não invejo o sucesso de alguém. Me orgulho pelo desempenho dessa pessoa. E assim, esse gajo é persistente, está ali, não. Está bom. Está bom. só que nós já estamos no game há muito tempo. Certo. Nós de faia quando entramos para o mercado, uns desistiram e eu permaneço até hoje. Já formei grupos que o país conhece. Já formei outros gajos individuais. Já dei muitas garras nos nossos artistas dos cremes e de outras cenas que também desistiram. Artistas dos cremes? Quem são? O people sabe. Há artista ou não? Pelo menos eu. Dei muitas. Artistas do creme. Artistas dos cremes são artistas da cidade. Ok. Ah, e vocês do gato não usam creme? Não, não. Eles sabem o porquê. Tipo, artistas de Finúria, de Arembia, outras cenas. Ah, yeah, yeah. Quer dizer, nós, culturistas, somos a ferro. São os artistas. Somos os... Como é que eu posso dizer? Nós somos a camada terrestre. Ok. Nós somos as 18 províncias dos 18 guetos. Diferentes dos artistas. Sim, agora dos cremes são diferentes de nós. Onde eu estou num gueto pausado do creme, sento... Estou dizendo, porquê não? Não, aí... E nós aí estamos à vontade. Ok. Então, essa é a diferença dos cremes e nós do raço. Do raço. Os artistas do raço. Do raço, sim. Mas, numa das tuas músicas, o filho esperto, disseste quando eu lê Pambaleiro. Bem, na música tem muito dessa. Ok. principalmente o Kuduro. O Kuduro é bife. O Kuduro sem bife não identifica que o fulano cantou. Porque só a irem buscar... Tipo, alguém que quiser interpretar ou se tiveram me fazer ideia. Esse é aquele cantor, né? Que falou no fulano, eu sou bêbado, eu sou quer, né? É pela piada que ele vai indo relembrando ou fazendo ideia do artista. Porque se for só alegria, paz, acho que também não terá nada. Na verdade, essas piadas é que tornam o verdadeiro Kuduro. Sim, o Kuduro é piada. O Kuduro é essas piadas. Piruetas, as caídas, sovacos. As famosas caídas. Sim, sim. Aquilo completa o Kuduro. Na verdade, aqui é o Kuduro. Sim. E para criar, na verdade, o engajamento é necessário isso. É necessário isso. Porque o Kuduro é um estilo que representa a Angola, querendo ou não. Certo. Esses semestres, esses pais, quando vão lá, tanto faz Portugal, Brasil, esses semestres, são representados pelo Kuduro. Esses são do país do Kuduro. E quando chegam aqui, não respeitam os Kuduristas de que, poxa, o vosso estilo lá? Não. Ainda banaliza. Vocês cantam Kuduro, acham que vão chegar lá onde eu fui, onde eu cheguei. Enquanto lá, eles chamam que também é Kudurista. É raro um Kudurista entrar, ou seja, ser convidado para uma festa de famoso, de cada país de outro estilo? Não, isso é quando já tem um link. Quando já tem link, porque tem outros fazedores de outros estilos que respeitam os Kuduristas. Eu, por exemplo, sou bem respeitado em outros fazedores de outros estilos, porque eu não tenho caneta leve, tenho uma mão pesada, só que eu não me gabo, não gosto, eu sou daquele tipo. E quando tu me vês, se pergunta, o rei Panema é esse? Canta aquelas barras. O mau, o papo. Sim, porque é outra personalidade. Eu tenho um conceito que eu sou artista quando eu te vejo no palco, ou quando eu te vejo a desempenhar qualquer coisa que tenha a ver com a arte. Se eu estiver sentado na minha porta, não me vejo como artista. Naquele momento, eu sou o Panda, ou seja, sou o Marcos. Depois, quando tiver que se tratar de música, assim veio para uma participação, outras cenas, e aí que vamos falar de música. Senão, nada tem a ver com nada. E como surgiu a reconciliação com o Andaloi? Isso é básico, mãe. Isso é muito básico, é básico. Eu sou mais velho, eu sou um tropa. O Andaloi do meu município é do Sambizanga. E assim com o Maiori, que às vezes eles davam a barra, falavam assim, o Maiori sabe, o Panda, você está comandando a baxeira, eu estou aqui na cimeira, eles todos estão na nossa responsabilidade, está a ver? Ok. Nia, conversava, mas era assim, porque, vocês dão o seu show, não nos convidam, mas quando querem uma participação nossa, nós temos que ir. A Cisamota da Barra, o povo lá vai pensar que nós odeamos o Moro Islã. Está a ver? Certo. E era constante as atividades que os lambas davam e novos convidavam? Já viste um show dos lambas que tem Damelao Rei Panda? Acredito eu que não. Sim. Então foi... Para ver só quanto tempo de carreira dos lambas. É muito tarde. Está a ver, né? Eu não poderia ter aceito nenhum convite deles, de participação, assim, top, Panda vem. Eu poderia, é, vai lá procurar teus convidados, que vocês já dão sempre a vossa festa para participar do vosso top. Tu consideras o Bruno King um fracasso após a morte na grelha dos lambas? Fracasso, Bruno? Não, Bruno nunca foi fracasso. Bruno King? É mau. É, Bruno King é mau. Bruno King é muito... Espera. Tu respeitas? Respeito o Bruno. Nunca vou parar de respeitar o Bruno King. Ok. O Bruno King faz o verdadeiro cu duro e ele é uma excelente pessoa, mano. pelo que ele já passou, enfrentou e até hoje resiste e aquele é do meu. As barras, recentemente, da música do pai diesel, como é que tu achas? Como é que tu vês? O pai é mais brincadeira do que outra coisa, não é? Por que brincadeira? Por que brincadeira, Panda? Acusou muitas coisas, porque já não sou deliricismo. Agora eu vou pegar pacotinho, eu já não bebo há quase tipo três, vou buscar três anos. Isso é uma verdade? Por isso que eu estou a dizer, são só paranoias. São só paranoias. O cu duro é mesmo isso, precisa disso para estar mais na mente das pessoas. que o senhor diz é cantar-se aí de literatura, falar de outras coisas. Certo. Não poderás tocar nesse assunto, calma aí. Achas que o fulano, estás a ver? O cu duro, esses bifes aí, é que faz colar na mente do povo, é que faz ter curiosidade de ouvir a música. Só mesmo pela transmissão, olá fulano, ouviste o top 5, o pai diz, eu disse, fulano, pegou pacotinho. Olá panda, disse, agora já não é lamba, na grelha morreu, virou lama. Isso dá ansiedade de quem ouvir. Mas quando vocês vão prefazer essas rimas assim, de abuso um do outro, principalmente quando a pessoa é, alguém é chegado a ti, avisam-se? Não. Tipo, fulano hoje, ele só assusta já telhaço, quer dizer, até pegar música para ouvir pela primeira vez, manda um pai nosso, e a mente, toda a surpresa vem aí, pela primeira vista. É, pela primeira vista, por isso que tem essas rixas. É. Porque lá nós gravamos sigilosamente, ninguém vê o outro, ninguém ouve nada do outro, estamos a conviver na desportiva, enquanto o outro aí dentro já te disparou bastante. E quando tu também vais para o ar. Também faço, porque quando eu saio então vou ficar compartilhar com eles, tipo, não fiz nada. Ou ainda conversa assim, na boa. Na boa, na boa. Porque é a arte que nós exercemos, aí ninguém está matando ninguém na realidade. Certo, os problemas só vêm depois de tudo ir ao público. Sim, depois de ir ao público, então o público começa a avaliar quem entrou melhor, quem encantou quem, quem foi mais fraco, quem, mas tudo o movimento servem ser. Mas, mas, nunca chegaram ao extremo? Tipo, lutarem? Não, luta não. É luta, são mesmo lutas verbais. Nós, conscientes, lutamos com a mente, lutas líricas. Tem uma cabeçada, aquela, pelo currículo. Há quem entram sem bornos, há quem dão mesmo, entram para, mas isso é mais quando há muita junção, há muita confiança. Eu sou limitado, meus amigos, não são esses meus colegas que cantam comigo, não. Eu tenho a minha tropa que não tem nada a ver com a música para poderem me dar suporte. Ok. E esses não, quando conhecem um bosse, bosse fulano agora, é, meteu bem no fulano. É o ponto de reencontro de muitos. Ok. Estás a ver? E ali, origina a falta de respeito, não só bifes, nas músicas. Porque, é um sítio onde eles têm se encontrado, um sítio do hábito. Ok. Onde vem, porque da beleza, bateu para a banana, porque o quê? o telefone do fulano estava ali, alguém tirou. Só há essa desavença porque param no mesmo sítio ou estão muito ligados. Fora essas desavenças e a música, consideras o Andalói teu amigo? Considero o Andalói meu amigo. Considero. E essas risas todas, então, que o povo fica... É, aquilo é negócio. É negócio. É negócio. Então é tudo bungle, não é bungle. Não. É mesmo realidade. Acontece. Os irmãos discutem. Nós podemos fazer um negócio. Tá bom, epá, eu sei que o meu lucro é de x. A minha irmã também vende, o lucro dela é de x. Se a minha irmã prevar o meu lucro, eu sei que não vou lhe matar, não vou nada lutar com ela, mas ela vai ter que devolver, porque o meu ganho. Certo. Se ela justificar que apareceu alguém lá em casa, mamã quis comprar isso, dei dinheiro da mamã também, juntei lá ao teu, juntamos então para ajudar a mãe. É só base de conversa. Agora, se armar dizer que não sabe, ou deixei minha mãe ir, ou como assim, o filho vem e diz que mamãe quer enterrar, e assim, vai ter sempre trocas de palavras. Então, tu acreditas que essa toda desevência só surgiu, ou seja, só foi a público por falta de comunicação? Por falta de... Tipo, o Andalou quer estudar de mais vivo, na verdade, porque ele quis descartar eu e o Bruno, e ele dá sequência de um outro projeto com outras pessoas que se calhar não poderiam conseguir. Que é o segundo top 5. Sim, se calhar só eles não poderiam conseguir reagir conforme eu reagir no top. Então, ele ficaria aí à vontade. Eu e o Bruno, naquela desse gajo, nos fez isso e aquilo, e depois nos dizendo por que vocês não reclamaram? Como é que o Andalou vai fazer isso? Ah, por isso é que está no outro top, e aquele outro top. Desde aquela vez do Fly mesmo, então, não deixei isso acontecer. Ok, tu cortei sempre o mal da cabeça. quando o mal está feito eu corto. Mas as pessoas podem estar triste a ser panda. Fala muito do dinheiro. Mano, eu conheço segurança que ganha 30 mil com asas. E hoje em dia o saco de arroz está mais do que o salário dele, está tipo 35, 32, e ele só ganha 30. Talvez fim do mês não estão lhe dando dinheiro. Um segurança. Vou dar um exemplo de um segurança que ganha 30 mil. E aí não foi. O que ele fez? Fez manifestação lá, fez greve. Tu não podes falar, esse senhor mesmo por causa de 30 mil, está aqui. Não, lhe prometeram, é salário dele, ele tem razão de ir reivindicar, é dele. Se você acha que isso é sujeira, o bom, tipo, a boa repreensão que eu gosto de pessoas armadas e mais conscientes, ou que não tem olho no dinheiro. A pausa, igual ao caos, é como, panda, me puxa no off, vem. Para de falar isso no Andalou, estou a te transferir isso aí. Está bom, você também critica, também precisas. Se calhar também não tens 30, não tens também. Então, para de me criticar quando eu estou a reivindicar a minha parte do meu dinheiro. Está a perceber? esse panda tem muito... Eu não vos disse que eu sou santo no dinheiro. Eu já vos disse várias vezes. Dez pacote, não me engana, porque eu também tenho olho na grana. Eu várias vezes já cantei isso. Quem tudo quer, tudo perde. Nem todo um bicho cai na rede. Se tu tem olho na grana, eu também tenho olho no que está de... No que está de, meu irmão. Vocês já cantaram isso comigo? Ainda admiram mais de olho no que está... Parem de criticar esses mamas. Se puder, pegam e dão, trazem. Ou me pedem o IBAN e fazem sua transferência. Sim. Não é alumbrece. O rei Panda, o papo é mais malado. Você já atrasou muito. Então, panda, segundo fontes noticiosas, foste convidado para fazer parte dos jurados do Unitel Estrelaz ao Paco. Ok. Ok. Fiz. Começo já a agradecer ao Unitel. Muito obrigado por pensarem nesse lado. Ok. E eu penso que essa oportunidade já estaria há bastante tempo, mas para Deus creio certo em linhas tortas. Certo. Acho que aquelas curvas mesmo, já são as facetas, né, para esse acontecimento ou esse desempenho. Unitel convidou-me. Então, tu já esperas esse convite faz tempo. Já espero, faz tempo. Ok. Eu já quis fazer parte desse tipo de evento no movimento. Certo. Mas graças a Deus chegou o momento. Chegou o momento. Ok. Então, faça-nos lá uma do momento. A tua trajetória de casa tem que... É... Tipo... Uma barra do momento. Você é o panda. É... Como não tem mesmo beat, né? Pode ser assim, sem beat. É... Pediram-me para fazer momentâneo. Eu vou mostrar em muitos niggas que não sou do vosso contemporâneo. Saí do Sambil apressado. Pensei que já estava atrasado. Quando cheguei no Kinaschi, cheveu... Então está tudo... Como é que eu posso dizer? Está tudo aprovado. Peguei uma motoboy. Levei... Pedi para levar no sofajor no lago da Laque. Virou com o boi. Agora estou aqui em pleno programa. Eu vou mostrar que o povo chama. Rei panda, o papoite, o mais malandro de todos. Deus abençoa quem vive mal, quem vive em casa de lodo. Por isso que eu mostro o meu perfil. Neste todos niggas, para o Will, eu improviso como um freestyle porque eu sou extremamente normal. Eu mato, desmato, fujo no mato e quem me seguir também lhe mato. Profundo, pai. Profundo. Profundo. Bem, eu sou artista. Enquanto vocês sonham vos trato como um pugilista. Eu sou periférico, lírico, super ideológico. Eu sou zonológico. Eu consigo transformar a cena de cada segundo. Esse país que faz coduro, por isso que dizem que o panda é o melhor codurista do mundo. Andalou também canta bem, mas bateu na rocha. Eu sou o próprio rei pandu. Não confunde trapo com trocha. Boa, boa, panda. Boa, boa. Não estou muito bem assim o momento, mas já está dado para improvisar. Um bom improviso. Muitos dizem, nem conseguem, até só fazem a poluição do ar. Ok, ok, panda. Infelizmente, o nosso tempo esgotou-se. Bianca, me fala que para fazer uma punga está elaborada, mas é básico. Deu para improvisar? Mas deu, deu sim, deu sim. Você é o panda. O mais malandro, assim embaixo. É o panda. Quem tirou o liricismo no rap e depois no coduro. É o panda. Quando pegou na lapiseira diz que não tem maneira. É o panda. O mais malandro de todos que inventou linguagem estrua. É o panda. Isso aconteceu no São Paulo. Muitos policiais de cavalo zungueiros entreditaram a estrada porque a intenção foi mesmo tirá-los da estação do sofrimento. Obtenção de rendimento provocou grande rebelião, só que com preensão surgiu o entendimento. Toma de palma e panda. Ok. Ok, obrigado. é que você pode me dar saudeções da série da sua agenda de trabalho. Em primeiro lugar, gostei do convite. Muito obrigado. Faça mais vezes. não só para mim, para mais outros que precisam expor as suas atividades ou seus trabalhos. Ok. E o contacto puxou 924-22-1209. Um ralé para o Sambizanga, hoje ainda, Panguila, Cacoaco, Engombotas, Mayanga, Samba, quer dizer, toda a tropa que me rodeia. Ok. Frank Sinatra, Terivaldo, Maputo Destrocado, aí o papá coronel, o chefe manex, governador do Kuduro, Mômia, Cabelo Mau, China, e a todos meus niggas do quilômetro 30. Ok, Panda, muito obrigada pela tua presença. Obrigado também. e para você que esteve aí deste lado a nos acompanhar, o meu muito obrigado. Carlos, por favor, foca-me, 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 foca-me. Hoje estou assim, toda a tropa. Vocês sabem, muito simples, por ser uma sexta-feira, muito simples mesmo, e dizer que a conversa aqui foi super agradável, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu acredito que você também queria ouvir mais e mais e mais e mais, mas enfim, siga-nos já na nossa página, no nosso canal do Instagram, TV Juvial, inscreva-se, comenta, partilha com os seus amigos e familiares. Agradecer a Esmeralda que fez essa pechinha assim, que deixou o meu rosto um bocadinho mais pequeno, mas enfim, agradecer a Lisete pela vestimenta do dia de hoje, está top, está top mesmo. E voltamos na próxima edição do nosso programa e um beijo forte e abraço. Tchau.